Depois de uma tentativa frustrada em janeiro e agora especulações nas últimas horas, o Palmeiras bate o martelo. Será então que o camisa 9 que o Abel tanto pediu para substituir o Hendrick para essa próxima janela de transferências vai ser mesmo o William José do Betis, ex-atacante da seleção brasileira? Então, vem comigo! Vem comigo! Bem-vindo! Me siga aqui também no meu Instagram, no arroba felipe com despeço, facincane. Por lá eu também posto vários outros conteúdos atualizados do Verdão diariamente para você. Então, fique aqui comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, inclusive, pela grande audiência dada nesses últimos dias na cobertura aqui do canal do Facincane em relação ao caso Dudu, não só por aqui, mas também por onde eu trabalho lá na revista Placar, através da Placar TV no canal, aqui também no YouTube, que você pode nos acompanhar por lá no programa Opinião Placar de segunda a sexta a partir das onze e meia da manhã, tá bom? Muito obrigado mesmo por esse carinho, porque o vídeo aqui merece like, mais um like para você ter respostas. Sabe especulações? Você sabe que eu detesto, né, esse tipo de coisa. Aí fulano vem, aí não vem, aí inventa pra cá, aí inventa pra lá, aí tem que desmentir e etc e tal. Ontem mesmo eu acabei desmentindo uma informação que eu acabei com pressa, né, colocando ali numa condicional sem explicar muito bem em relação à probabilidade do Palmeiras repatriar o atacante Fernando, que começou na base do próprio Palmeiras, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, passou pelo Sporting em Portugal e que agora está no Red Bull Salzburg da Áustria e essa história não procede, tá bom? Por ora o Palmeiras não conseguiu nenhum tipo de tratativa com a equipe do Salzburg da Áustria, porque os caras lá na Áustria querem o jogador pra próxima temporada. Ele passou muito tempo no estaleiro nesses últimos meses com problemas musculares e agora recuperado o time austríaco, que era, obviamente, sentir seu atleta valer o potencial de investimento, né? Então o Fernando não volta agora para o Brasil nesta janela de transferências, diferente do que muita gente anda noticiando por aí. Então, sempre gera, quando o assunto é atacante no Palmeiras, um barulho que ganha proporções catastróficas, né? Eu sei como é que funciona isso. Tudo que se fala, camisa 9, atacante, Palmeiras, quem que substitui o Endre, porque não é normal. Que um atleta como o Endre possa acabar deixando espaço no clube e ninguém sentir falta, né? É óbvio que não é normal. É óbvio que o Endre é um jogador que foi completamente diferente. Ele foi um fenômeno nesses dois anos aí, praticamente, que jogou no Palmeiras e um jogador muito acima da média, um atacante de seleção brasileira e tudo mais. Então, é evidente que o torcedor fica bastante preocupado, porque trata-se de uma peça em que o Palmeiras, no ano passado, inclusive, gerou, né? Girou, inclusive. Não gerou, mas que o Palmeiras gerou muito lucro, é verdade, com a venda dele, mas que girou o jogo, né? Basicamente, naquilo que foi a conquista do Campeonato Brasileiro, naquela reta final que o Palmeiras buscou o Botafogo e terminou bicampeão. Então, é óbvio que um atleta desse peso, ele tem uma comoção bastante grande, né? Entre aqueles que esperam que o time se mantenha sempre em alta competitividade. E nas últimas horas, como já foi em janeiro, o nome de um jogador ganhou de novo muita força, porque, segundo informações da imprensa espanhola, informações também de alguns portais e, enfim, outros canais de YouTube, o nome do atacante revelado pelo São Paulo para o futebol, William José, que também teve passagem na seleção brasileira, foi muito bem na Real Sociedad, está no Betis da Espanha, passou pelo Las Palmas e tudo mais, Grêmio, o nome dele voltou a ganhar força. Lembrando que o Palmeiras tentou a contratação dele no começo desta temporada, não deu certo, e aí, evidentemente, com isso é o que muita gente especula, né? Ué, se o Palmeiras tentou em janeiro e não deu certo, pode ser que agora a coisa melhore, porque o Betis também contratou outros dois atacantes e aí pode haver uma disputa maior na equipe, etc e tal. Então, William José, que não veio naquela época, pode chegar agora. Tudo isso, claro, ganha uma proporção muito grande quando o assunto é camisa 9 do Palmeiras. E é exatamente isso que eu fiz hoje, consegui uma informação extremamente importante sobre, então, a possibilidade, se tem ou não tem, negócio de William José no Palmeiras. Será que, finalmente, o Palmeiras encontrou a solução? Será que o Palmeiras tomou a decisão final e vai trazer um jogador com a experiência europeia de seleção, que foi um goleador nesses últimos tempos em La Liga, com ótimos números, como pediu o técnico Abel Ferreira? Então, fique aqui comigo no canal do Facincane, que eu vou contar tintim por tintim para vocês, mas, claro, antes, agradecer aqueles que estão comigo aqui, que apoiam o canal do Facincane, como o pessoal de O Mundo Retro, vocês estão vendo essa bela malha, que brilha, Facincane, brilha, lógico que brilha, não só por ser do Palmeiras, porque ela é feita com o material utilizado na época, nos anos 80, essa camisa de 89 do Palmeiras, da Coca-Cola, uma das mais tradicionais que você encontra aqui no Mundo Retro, e mais outras 40 opções de camisas, de agasalhos, de jaquetas, desde os anos 60 até os anos 90, tudo do Palmeiras. Tudo, ou seja, se você quiser um guarda-roupa, versátil, uma coleção maravilhosa e barata, passe aqui em O Mundo Retro. Falando que veio do canal do Facincane, é lógico que tem desconto especial para você ficar, ó, muito bem vestido com essas camisas espetaculares do Palmeiras, tá bom? Fale aqui, ó, nesse WhatsApp com O Mundo Retro, ou então manda um direct lá no Instagram para os caras, que eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade de ouro para ter um guarda-roupa ao viver de diferenciado, tá bom? Fale aqui com o pessoal de O Mundo Retro, ou então se você quiser ter o Palmeiras na palma da sua mão, como eu aqui, ó, como por exemplo esse Power Bank oficial do Verdão, e que inclusive é recomendado pela Anatel para todos os modelos de celulares, ó, você pode ver que o meu inclusive já está com a bateria no fim. Por quê? Porque eu utilizei ele ao longo da minha semana. Então, ó, se você quiser ficar com o cheinho, cheinho, porque o meu eu estou utilizando aqui inclusive recentemente para dar carga no meu celular, ou então se você quiser também o copo personalizado do Palmeiras, o copo térmico aqui, que é igual daquela marca, só que essa marca aqui, a Golcase, é a que vende a melhor opção no mercado, é a mais barata, ou então as capinhas de celular oficiais do Palmeiras, como essas duas aqui, ó, que eu uso também no meu celular, é que eu só tirei para fazer esse merchanzinho aqui maravilhoso para vocês, ou então a garrafa térmica de um litro do Verdão, invernizada, personalizada, facincane, é, você pode colocar o seu nome aqui. Se você quiser todos esses produtos do Verdão, aponte a câmera do seu celular neste QR Code e passe lá na Golcase. Use o cupom GOLPALESTRA, que com esse cupom é claro que você ganha desconto, então o que já é barato e o que vai, ó, te ajudar a refrescar o seu final de semana, como esse baita copo que eu sou fã, é lógico que fica ainda mais fácil. Passe na Golcase, produtos oficiais do Palmeiras na palma da sua mão, ou então não se esqueça aqui, ó, Mundial de Clube. Vocês viram que o Palmeiras está com promoção, vai viajar para o Mundial de Clube e tudo mais? Mas eu vi, eu vi a promoção, só que não adianta nada você comprar passagem se você não tem visto para ir para os Estados Unidos, se você não tem a burocracia de um cuidado de uma viagem bacana. Então, para você ter tudo isso resolvido, que é chato, a beça e demora, fale com o pessoal de Easy USA, faça como eu. Eu tirei o meu visto por eles e, ó, estou indo lá para os Estados Unidos. Então, ó, pessoal, está aqui, ó. Easy USA, fale com os caras, visto de trabalho, visto de turismo, ou qualquer outra burocracia, se você quiser morar fora do Brasil ou viajar, fale com os caras de Easy USA que eles vão responder. Tudinho para você e com desconto para quem vê do canal do Facincane. E sempre também finalizando aqui, agradecendo o pessoal da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, tá bom? Aqui na KTO, cupom FACINCA, 20% de freebet, as melhores odds já para a Copa América que estão lançadas e também as odds da Eurocopa, malandro. Tem um monte de odds alta para caramba para você se consagrar, além, claro, de fazer a fezinha no Verdão, que em Itafeira tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Recados dados? Vamos ao que interessa? Então vamos ao que interessa. Conversei hoje, exatamente hoje, com uma pessoa muito ligada a essa negociação possível entre Palmeiras, Betis e William José. E ele me explicou, sim, de fato, o Palmeiras procurou o William José, quis o jogador, Palmeiras se interessou, mas também não trocou a história. Falei, opa, mas quando foi isso? Ontem? Agora há pouco? Semana passada? Ele falou, não, em janeiro. Ok. E isso o próprio William José confirmou, o próprio Betis confirmou e o próprio Palmeiras também. Que a proposta era de empréstimo até dezembro deste ano, fixar uma opção de compra e aí, no caso, se o William José jogasse bem pelo Palmeiras, fazer a aquisição em definitivo do jogador. A questão é que o Betis não se animou muito em precificar o atleta, em abrir negociação, porque, à época, ele era praticamente o único centroavante da equipe. Depois o Betis fez outras duas contratações na temporada para abastecer o elenco do técnico Manuel Peregrini. E aí, é evidente que a situação do clube acabou dando uma turbinada, mas, mesmo assim, o William José continuou firme e forte. Ele é uma peça importante, titular da equipe e um atleta que o Betis conta demais. Só que, como o Betis não abriu muito a porta do Palmeiras, o Palmeiras também não fez muito esforço, apenas essa consulta, essa possibilidade, olha, a gente quer meio que conversar por empréstimo, tal Betis falou, olha, não vem com história de empréstimo, a gente quer negócio. Vamos fazer negócio como gente grande, a gente faz. Eu não quero vender, mas também vem com uma proposta decente que a gente pode até conversar. Essa foi a história. Então, como o Palmeiras não se animou muito, não sei se a grana estava mais curta, se também o Palmeiras não estava com muita convicção no nome, etc e tal, ficou elas por elas. Nessas últimas horas, muita gente aqui nas minhas lives no canal do Facincane, por isso que eu peço likes para vocês, veio com o assunto de que, olha, estão cravando que o William José já está acertado, que está negociado, que o Palmeiras só vai anunciar depois da negociação do Maurício, do Java, enfim, estão dizendo que a situação está por um triz, que só falta a assinatura do William José. Beleza? Beleza. Então, ok, tentei contatos ontem, anteontem, não tinha conseguido, hoje, finalmente, fui atendido. E que bom, é assim que funciona. E a resposta foi exatamente essa após a minha pergunta. Eu falei, qual a chance, neste exato momento, então, de tantas notícias que estão saindo, negociações, do William José ser anunciado nas próximas horas pelo Palmeiras? A resposta foi a seguinte da pessoa, abre aspas, zero. Aí, eu tomei um susto, falei, ué, mas, não estão saindo um monte de notícias, portais, ele falou, não sei de onde, estou te garantindo que o William José não vai jogar no Palmeiras nesta janela de transferências. Eu falei, eu posso, inclusive, gravar um vídeo ou entrar ao vivo na minha live se der tempo e tudo mais, para dizer exatamente essas palavras. Garantido que o William José não vem. Sim, garantido. Chance zero. Então, e como a pessoa, eu confio bastante, garantiu, exatamente, com essas palavras, chance zero, o martelo está batido. Eu falei, mas o Palmeiras não fez nenhuma abordagem. Não. Até porque, nós conversamos, temos outras questões ainda a trabalhar em relação a isso, mas a chance é zero. Zero. Desta vez, o Palmeiras está em busca de um outro jogador, que não é o William José. Então, de acordo e com uma informação extremamente fidedigna como essa, estou colocando aqui para vocês, que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, por volta de 10 para 7 da noite, desta quarta-feira, 19 de junho de 2024, a chance do William José até agora jogar no Palmeiras é zero. Zero. Ainda tentei tirar mais alguma coisa, ele falou, Fascani, nem caia nessa. Se tiver alguma outra questão, te atualizo, você pode ficar muito tranquilo, estarei aqui à disposição para a gente trocar uma ideia como sempre a gente faz e tudo mais. Falei, ótimo. Então, beleza. Então, papo encerrado e é um que eu disse até para ele. Eu não gosto de especular nada. Eu não trago informações que não sejam confirmadas. então por isso que eu estou te ligando e ele falou e por isso que eu te atendi. Porque eu sei como é que você trabalha. Então, de acordo com essa via ótima de mão dupla, este vídeo aqui vem para esclarecer que a novela William José no Palmeiras não existe, que neste exato momento William José é jogador do Betts, que se for jogar em algum outro clube, provavelmente na Europa e que para o Brasil e para o Palmeiras não vai ser desta vez diferente do que o Palmeiras tentou em janeiro sem muita convicção e que também o Betts não abriu muitas portas que era de ter o jogador por empréstimo até dezembro com possibilidade de compra e que a proposta acabou não saindo apenas de um blá 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 e em nenhum momento foi formalizada como essa pessoa inclusive me confirmou o que aconteceu e depois o próprio William José até falou em entrevistas recentes. Então o nome que o Palmeiras busca para ser o Camisa 9 ainda segue o mistério segue uma interrogação mas com uma certeza não será desta vez William José que o Palmeiras que o Palmeiras vai ser